Jum! Mas é o assunto Os amigos aqui da Penha É o PH Olha os amigos aqui da Penha É a família VH Os amigos aqui da Penha Vai mandar pra elas Vai mandar pra elas Doutor Juan! Bora, Geãs! Pra tudo, GG! Bora, Peroneto! Matheus Brasil! Vai, Gi! Rolando a favela de Napa O som no último volume Vou prontar no baile mais tarde Vou usar o nosso perfume Bota a Glock pra dar um rolé Pra as piranha ver o volume Aqui na Selva do Urso Sabe que nós é o assunto Rolando a favela de Napa O som no último volume Vou prontar no baile mais tarde Vou usar o nosso perfume Bota a Glock pra dar um rolé Pra as piranha ver o volume Aqui na Selva do Urso Sabe que nós é o assunto Os amigas aqui da penha É o PH, vai dar rir Os amigas aqui da penha Olha os amigas aqui da penha Eu disse, vai mandar pra elas Vai mandar pra elas Manda, manda Olha os amigas aqui da penha É o PH, é o PH Os amigas aqui da penha Viúlio do Paraná Paraná, Deputado Federal Tá chegando o Espocrato Espocrato 2024 Vamos lá Eu vou focar no paredão Eu vou focar no paredão